O Presidente Angolano recebeu hoje os Reis de Espanha na sua primeira visita à África Ocidental. É com a mais elevada honra que recebo hoje Vossas Majestades em Luanda, em visita do Estado da República de Angola, cujo povo vos acolhe com grande entusiasmo e simpatia por tudo o quanto a Espanha tem sabido ser, como parceiro pragmático e realista, nas relações de amizade, de solidariedade e de cooperação que os nossos dois países mantêm há pouco mais de quatro décadas. Registamos com agrado a intensificação da cooperação no domínio empresarial nas últimas décadas, com o aumento da presença de empresas espanholas no mercado angolano. Por este facto, devemos encarar a possibilidade de traçarmos um novo quadro de prioridades estratégicas que nos permitam dinamizar as parcerias e obtermos, consequentemente, maiores benefícios da nossa relação bilateral, que se reforçou um pouco mais com a assinatura em instantes de três importantes instrumentos jurídicos. Nos últimos anos, o Governo Espanhol, junto à sociedade civil, em diferentes ámbitos e no sector privado, trabalhou por conhecer melhor a realidade do continente em seu conjunto e, em particular, de África subsahariana. Fruto disso são os planes e programas que se colocaram em marcha para aumentar a nossa presença e a cooperação com os países africanos e estabelecer unha asociación estratégica que permita abordar juntos os numerosos retos globales. Nesse objetivo, necessitamos socios con capacidade e credibilidade e voluntad con os que, partindo de unha confianza mutua, España pode estar máis presente na região, en beneficio de todos. O monarca espanhol entregou ao mandatário angolano e sua esposa o colar e grande cruz da Ordem de Mérito Civil, respectivamente, recebendo por seu turno o grande colar da Ordem de Agostinho Neto.